Do corte americano, de um bigode infeliz Ela tá me xigando, rebolando daí Fico lembrando, tô rebolando Não sai da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando Não sai da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando Rebola, 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 rebola no meu caralho WS, malvadão, tá te olhando, dançando O SK, malvadão, tá te olhando, dançando Vai sentando, sentando, rebolando, rebolando Vai sentando, sentando, vai quicando, quicando Imaginando a cama e eu te penetrando Imaginando a cama e eu te penetrando Fico lembrando, tô rebolando Não sai da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando Rebola, 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 rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Diretamente lá, Rádio J.S.K. Fenômeno da putaria DJWS, porra, da igrejinha, entendeu?